Olá, meu povo lindo! Sejam todos bem-vindos a mais uma Arte Básica aqui no canal Cris Artesanato para Todos. E hoje vamos fazer, gente, etiquetas para valorizar as nossas artes, os nossos artesanatos e também até mesmo a embalagem para presente. É só você amarrar com essa etiqueta. Olha só como foi feito isso aí. Tem duas formas, tá? Tem simplesmente uma imagem em miniatura que você poderá imprimir, tá? E depois recortar um quadradinho, um círculo e depois fazer um buraquinho utilizando um prego aquecido. Então, gente, aquele instrumento que a gente aquece, o soldador, daqui a pouco vocês vão ver, tá certo? E para impermeabilizar, eu tenho duas opções para vocês, tá certo? Vamos impermeabilizar o nosso trabalho com uma cola com PVA, tá? Tem que ser uma cola melhorzinha. Então, a cola com PVA e também a segunda opção é a nossa goma laca incolor. Por que que eu resolvi, gente, trazer para vocês impermeabilização com a cola, com essa cola de PVA? Porque tinha num potinho um pouquinho de cola de PVA. Aí eu peguei um pincel que estava sujo com a nossa goma laca, coloquei um pouco de álcool e, com a preguiça de procurar outra vasilha, coloquei dentro dessa vasilha mesmo, nesse potinho. No dia seguinte, gente, estava seco e tinha esse fundo aí, plastificado, e ainda com um pouco dessa... ainda secando. Eu achei incrível, né? Como ficou todo esse plástico e eu percebi que essa cola, ela é maravilhosa para impermeabilizar. Assim como acontece com a goma laca incolor. Então, se você não tiver alguma laca incolor, você poderá fazer o nosso trabalho com uma cola com PVA, tá, gente? Que na composição tenha PVA, não importa a marca. Olha só como é que a gente vai fazer. Você vai na internet e pede miniaturas para fazer etiqueta vintage. Você pode colocar mais ou menos isso, que vai aparecer um monte de opções. Para mim, apareceu esse aí, que já está prontinho. E também outras imagens em miniatura. Em uma única folha, você consegue imprimir vários e depois é só recortar para fazer a sua etiqueta. Não é difícil, tá, gente? Mas como é que a gente vai fazer isso? Você vai precisar de uma plaquinha de EVA, tá? Você vai precisar de um EVA, uma folha de EVA na cor branca, tá certo? E vamos, então, colar, tá, essas nossas impressões aí. Então, eu recortei algumas partes só para facilitar. No final é que a gente vai realmente recortar os quadradinhos. Então, eu vou começar, gente, com a cola branca. Eu coloquei, como vocês viram, um pouquinho de álcool. Por quê? Para que ela se transforme em cola gel. Por que eu digo isso? Porque, na minha experiência, quando eu deixei o pincel de molho, ela se misturou o álcool com a cola branca. E ficou daquele jeito. Então, vamos colocar, sim, um pouquinho de álcool. Cris, eu não tenho álcool. E agora? Você poderá, sim, utilizar essa cola de EVA sem o álcool. Tá certo, gente? Mas, se você tiver álcool, é bem melhor. Então, começamos dessa forma. Vamos colando, tá? Passamos primeiro a nossa cola gel atrás da imagem. E depois a gente cola no EVA. E logo em seguida, você aplica uma camada generosa dessa cola gel. Tá certo? Bastante. Por que isso? Primeiro você já fez a colagem embaixo. Você vai utilizar de você tomar aquela camada, tá? Pra depois ela emplastificar. Entendeu, gente? Então, isso aí é o bacana. Tem que ser feito isso aí. Depois de feito, né? Você vai deixar secar. Como essa folha é um pouquinho grande, Eu vou fazer tudo junto, tá? A parte também que é com a goma lá que encolou e deixar tudo junto pra secar. Vocês viram que faltou um pouquinho de cola gel, né? Eu fui e fiz mais um pouquinho. Botei mais um pouquinho de cola, mais um pouquinho de álcool. Não é pra você colocar muito álcool. Olha, gente, essa receita da cola gel. Você não precisa ficar preso a medidas, não, tá? Eu coloquei no início mais ou menos duas colheres de sopa e uma tampinha de álcool. Tá certo? Você só precisa do álcool pra poder diluir um pouco. Alguma coisa acontece, tá? Que ajuda na emplastificação aí dessa cola maravilhosa. Agora que já fizemos essa camada de cola branca, Vamos para a segunda opção pra gente tirar, né, gente? É fazer o tirateima pra saber qual é o melhor, se funciona com branca, com goma lá que encolou, o que que acontece? Então, agora, eu diretamente no EVA estou passando a goma lá que eu vou aplicar agora essa segunda carreira de etiqueta, tá certo? E vou também impermeabilizar, passar uma camada generosa na parte de cima. E eu já estou aí, também vou pegar outras imagens e vou passar a goma lá que eu já deixo pronto. Pra quando eu for fazer algum artesanato, eu já tenho as minhas imagens impermeabilizadas. Para facilitar, gente, a aplicação. Quando tá tudo ok, fica fácil pra você aplicar, pra você, né, passar a mão e tal. Não vai correr o risco de rasgar. Então, é isso aí. Passamos tudo aí, passamos a cola generosa, passamos a goma lá que encolou. Estou passando também algumas figuras pra já deixar impermeabilizadas, como eu falei pra vocês. E deixa secar. Eu fiz esse nosso trabalhinho à noite. Então, eu deixei a noite toda secando. No dia seguinte foi que eu fui mexer nisso aí, tá? Então, você deixa aí secar à vontade. Eu estou aproveitando pra passar em outras imagens. Olha o brilho como fica. Olha só, gente. Eu vou dizer uma coisa pra vocês, tá? Se você fizer em papéis diferentes, deixe separado um do outro, porque se você achar que já está seco e colocar a folha em cima da outra, você vai correr o risco de perder seu trabalho, porque ela vai grudar. Quando você for tirar, vai rasgar a parte de baixo. Aconteceu comigo, tá certo? Por isso que eu já estou dando a dica pra evitar que aconteça com você. Eu deixei secando, tá? Depois, quando eu fui olhar, parecia que já estava seco. Aí, eu resolvi pegar uma folha e colocar em cima da placa de EVA. No dia seguinte, gente, grudou. E aí, eu fui tirar e rasgou uma parte da etiqueta. Não foi tanta coisa perdida assim, mas ele parece estar seco, mas não coloca em cima do outro, porque corre o risco dessa colagem desejada. E aí, eu vou tirar e rasgou uma parte da etiqueta. E aí, eu vou tirar e rasgou uma parte da etiqueta. Pronto, gente. Depois de seca, é só a gente começar a recortar, pra gente fazer realmente as nossas etiquetas. Essa aí, ela já veio num desenho certo, no formato correto, pra gente fazer as etiquetas. É só recortar e pronto. Tem até a parte do buraquinho, tá? Pra gente furar. Se você perceber que ela está meio enrugada, assim, meio troncha, por conta do EVA, é só você virar ao contrário, que fica toda reta novamente. Então, gente, peguei esse instrumento aí, soldador, né? É, liguei na tomada, aqueceu, eu fui e fiz o furinho. Você pode também estar furando na lateral da sua etiqueta. Alguns, algumas impressões, né? Não tinham o formato da etiqueta, eu fui e recortei direitinho. Cortei as laterais, fiz buraquinho também na lateral, ou então no meio. Muito fácil, não tem problema algum, tá? Depois é só a gente colocar o cordão, o que quiser. Agora, mais uma vez, eu estou mostrando pra vocês essas etiquetas aí, que está com goma laca. Vocês viram o brilho, gente, que é. Então, qual foi, é... O que foi que eu achei da cola e da goma laca? A goma laca deixa super liso e brilhante, maravilhoso, perfeito. Com a cola branca, deixa totalmente impermeabilizável. Mas, com... Você passa a mão, você sente, assim, uma texturazinha bem leve, diferente da goma laca, tá certo? Fica um pouquinho diferente, mas perfeito também. Então, pra quem quer uma coisa mais rústica, usa cola, que funciona perfeitamente. Quem quer uma coisa mais brilho, mais lisa, e goma laca encolou, tá certo? E depois é só a gente colocar um cordãozinho, eu estou colocando aí essa lã. Poderia ser a corda de cinzal, uma fita rigor, uma mais fina, essa aí que eu estou mostrando tá grossa. Tanto que eu virei, pra ela ficar um pouquinho mais fina. E a gente pode colocar de várias formas. Aí, colocando a pontinha, amarrando, então, desse jeito, ó, que a gente abre em cima, introduz o restante, e assim forma um nó perfeito, desse jeito. É só amarrar, gente, na embalagem de presente, na sua garrafinha, na arte que você quiser. Muita gente costuma colocar o telefone, tá alguma coisa atrás da etiqueta. Então, fiquem à vontade. Não tem dificuldade nenhuma, gente. É uma arte muito fácil, muito bacana, facilita muito o seu trabalho, valoriza demais, tá certo? Se você não tiver esse soldador, mais uma vez eu repito, você pode pegar um preguinho, aquecer na vela, onde você quiser, e depois, ó, você vai empurrando que forma o buraquinho direitinho. Principalmente, gente, porque isso aí é um papel em cima de um EVA. Um EVA é uma borracha fácil, tá? De você furar com alguma coisa aquecida. E é isso aí, gente. Terminamos a nossa arte de hoje. Eu estou agora aplicando em uma garrafa, pra vocês verem como fica bacana. Amei a nossa arte, espero que vocês curtam, que vocês possam deixar aquele like básico pra fortalecer. Peço mais uma vez que você se inscreva e ative o sininho, e me aguarde no próximo vídeo. Tchau, tchau!